Entendi, o colégio vai ter que dar o resultado até amanhã, porque quando a gente envia, aparece lá uma mensagem dizendo que a nota pode aparecer em até dois dias úteis, foi o que eu entendi. Pronto, então ótimo, tá certo? Então é isso mesmo, já que tinha lá, tá certo? Eu posso perguntar ao Roberto depois e falar para vocês, mas isso depois da aula, tá? Vamos aqui para a nossa correção, para que a gente não perca tempo. Lá na página 133, que foi a página que vocês fizeram, que alguns já me enviaram, começa... Oi, João Mariano, pode falar. Vou digitar, enquanto ele digita, eu vou só terminar de falar isso, pode ir digitando, tá certo? Começa a página 133, certo? Ok? Começa com umas questõezinhas aí, que vocês não precisavam responder no caderno. João Mariano foi um simulado com questões de português, enfim, de todas as disciplinas, uma ou duas questões. De cada disciplina que o Robério mandou no grupo, é de vocês o link onde vocês responderiam as questões, tipo uma prova. Exatamente isso, Ana Gabriela, era o simulado de uma prova. Tá certo? E você tinha que responder só questões de marcar, e colocar o seu nome, seu número da chamada, e enviar para a escola. Ô, tia, as questões do quadro vermelho, era para copiar no caderno? Não, amor, a gente vai responder só para discutir, vamos agora, tá certo? Então, era isso. Ah, João Mariano, a primeira questão tem assim, como o texto que nós lemos foi todo voltado, falando aí das redes sociais, dos cuidados, dos perigos, a primeira questão tem assim, você, respondo só no chat, tá certo? Você participa de alguma rede social? Qual, né? Pergunta aí. Eu acredito que a maioria de vocês tem alguma rede social? Não todo mundo, mas a maioria deve ter alguma, alguma rede social, WhatsApp, Instagram, enfim, TikTok, qualquer rede social. Pelo menos uma, eu acredito que todo mundo tem. Aí na questão dois, tem assim, para você, quais benefícios as redes sociais podem trazer para os usuários? Então, digitem aí no chat, para você, pelo menos um benefício, qual é o benefício que uma rede social pode trazer para o usuário? Comunicação, ajuda, o que mais? Um aviso, como agora, por exemplo, que a gente está nesse período, vocês estão usando o WhatsApp, né? Para se comunicar, para se comunicar com as pessoas da escola, com os professores, para, através do WhatsApp, você clica no link e já vem para essa aula. Então, são diversos benefícios, diversão, amigos novos, tirar dúvidas, muito bem, pessoal, o divertimento. Então, são vários benefícios que essas redes sociais trazem, né? Para a gente. três, e que riscos você acha que é um usuário forte? Vocês disseram agora os benefícios, e agora eu quero que vocês me digam pelo menos um, uma coisa ruim, um risco, que alguém que usa essas redes sociais forte. Ô, tia, Oi. Eu posso falar por aqui? Pode sim. Bom, eu uso o TikTok, e tem uma série de riscos neles, que são as pessoas maltratar, usar violências verbais, verbais, e essas coisas. Por exemplo, que estava até um negócio no TikTok chamado hashtag odeio sushi, que era um homem que estava que estava machucando, estava usando a violência contra as mulheres no TikTok, fazendo vídeo, essas coisas. E também tem essas coisas que o Walter até citou no chat, que é o cyberbullying. Exatamente. Então, tem as coisas boas, como vocês falaram, mas também tem esses riscos. ser hackeado. O cyberbullying, que é sofrer bullying pela internet, que acontece muito, que causa nas pessoas, depressão, causa muitas coisas ruins. É, exatamente, sei que vocês, o que vocês estão colocando, ser hackeado, né? Assédio. jogando, eu jogava, não, ainda jogo, o tio ainda joga um jogo que ano passado tinha sido hackeado. Pois, pronto, é um dos riscos, ser hackeado, a Laís colocou aí, conhecer pessoas novas, porém, essas pessoas nem sempre são pessoas boas, que estão ali para fazer o bem. exatamente, Isabelle, correr risco de vida. Então, os riscos são enormes, exatamente, Pablo, pode causar depressão, às vezes as pessoas acham que uma coisa falada na internet, né, que coisas escritas na internet não vão causar danos nas pessoas, mas causa, sim. Então, teve, tem várias coisas, várias coisas ruins, com certeza, isso mexe com o psicológico da pessoa, porque mesmo sendo por rede social, é difícil você lidar com isso, seja pessoalmente ou seja na internet, tá certo? Quatro, para você, qual é, agora ele está perguntando aí, não são as utilidades, mas qual a principal utilidade para você da internet? Você acha que ela é muito útil para quê? A principal utilidade dela? Tirar dúvidas, se comunicar, estudar, jogar, se conectar com pessoas, então, cada um tem sua concepção, né? Eu acho que a internet, muito bem, estudar, pesquisar, eu acho que apesar da internet ter várias coisas para divertir, para vocês jogarem, assistir vídeo, tudo que você quiser tem na internet, mas eu acho que para vocês, como estudantes, estudar é uma das principais, uma das principais não, é a principal importância que essa ferramenta tem, principalmente no período que nós estamos vivendo, que é de estudar, tirar dúvidas, fazer pesquisas, tem várias fontes de pesquisas, então é isso, terminada aí essa sessão do para discutir, vocês podem dar a opinião de vocês, o que vocês acham, a gente vai para a atividade em si, que tem assim na primeira questão, transcreva no primeiro parágrafo do texto a frase com que o repórter resumiu o grande fluxo de informações que caracteriza a internet. Qual foi a frase que o repórter usou? Foi que vocês colocaram? Exatamente, Walter. Em que página, Tia? Página 133, informações do mundo ao mundo. Exatamente. Perfeito. Verdade, Raíssa, então nesse momento a gente percebe o quão importante ela é. correto, Pablo. Tudo bem, Walter. Questão número 2, quem pode ler? Posso, Tia? Pode, sim. com base nas informações apresentadas no primeiro parágrafo do texto, explique por que a comunicação via internet é diferente da comunicação feita pelos outros veículos de massa. de massa? A pergunta é basicamente assim, qual é a diferença da comunicação da internet para outros veículos de massa? Esses outros veículos de massa que ele fala é a TV, o rádio, ok? Então, qual é a diferença da comunicação da internet para esses outros veículos de comunicação como TV, rádio, jornal? qual é a principal característica que difere? É a internet. Por ser mais rápida, muito bem. Por que mais, pessoal? Pelo que mais? Muito bem, Pablo. Isso. É mais rápida, vai para todo mundo. E outra característica principal, gente, além da rapidez, é que a internet é interativa. Por exemplo, nós estamos aqui usando a internet para dar aula, eu estou dando aula e vocês estão participando da aula, ou seja, isso aqui que a gente está fazendo com a internet é bem interativo, eu falo, vocês podem me responder no microfone, podem me responder no chat, do mesmo jeito nas redes sociais. Agora, por exemplo, na televisão, você está lá assistindo o Jornal Nacional, o apresentador está apresentando uma notícia, tem como você conversar com ele, perguntar aí, William Bonner, e por que isso está acontecendo, ou qual é a causa disso? Não tem. Ele só vai falar e você vai absorver aquelas informações, diferente da internet, que tem essa interação. Então, é isso que vocês vão colocar, a rapidez e a interação, porque a internet é interativa, ok? é rápida e interativa. Pode sim, Raíssa. Por favor. Pode começar, tia? 3. 3. Gênero originário do nomínio jornalístico, o cartoon é um desenho humorístico que retrata de forma bastante sintética e crítica, algo que envolve o cotidiano de uma sociedade ou comportamentos humanos. Nesse contexto, o cartoon a seguir pode ser relacionado à reportagem que você acabou de ler. Discuta com seus colegas e o professor que perigo que perigos espreitam crianças e jovens na internet? Como você é? Ah, pode ler, Raíssa. Como você é? Sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Underground. Pronto, nessa questão aí, não tem, onde vocês escrevem, porque é uma questão para a gente discutir. Vamos lá. Ele diz aí que esse cartoon se relaciona bem com o texto que nós lemos. Vocês entenderam o propósito do cartoon, pessoal? A menina está perguntando assim na internet, pelo computador. Como você é? Do outro lado, essa figura aí que a gente conhece como se fosse a figura do diabo. Está dizendo assim, sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Então, o que é que a menina imagina? Que é um homem bronzeado, um homem bonito, que gosta de festas, mas, na verdade, é um ser aí que a gente conhece como um ser que é malvado, né? Então, é exatamente isso, Raíssa, que tem que tomar cuidado. O que mais é que a gente entende aí desse cartão aí bem humorístico. Que nem sempre tudo que as pessoas falam na internet, exatamente, não confiar, porque nem tudo que as pessoas falam na internet é verdadeiro. A pessoa pode estar dizendo para você, um velho, por exemplo, acontece muito, um adolescente está conversando com uma pessoa que usa lá uma foto de um adolescente e num chat diz que é novo, que, por exemplo, você diz que tem 13 anos, ele também diz que tem 13 anos, que gosta de estudar, mas, na verdade, do outro lado ali da tela, você pode estar conversando com um pedófilo, com um idoso, com uma pessoa que está em busca de fazer o que é errado, o que é mal. Isso, Pablo, nem tudo que é dito na internet é verdade. Exemplo, as fake, exatamente, a Raíssa está falando das fake news. A gente tem que saber filtrar muito bem as coisas da internet, principalmente vocês que são adolescentes, que usam essas redes sociais, tem que ter muito cuidado com esses pedófilos, porque o que a gente mais vê é na internet. Aí, na quarta questão, alguém pode ler ou a Raíssa vai continuar lendo? Pode ler, Bia. Os sites de relacionamentos são apontados como protagonistas de uma revolução capazes de realizar efeitos considerados por muitos como impossíveis. Qual foi o maior triunfo protagonizado por esses sites? pronto. No texto, fala que a internet desbancou alguma coisa, né? O que foi? Vocês sabem? Exatamente, essa capacidade de interação e comunicação das pessoas nas diversas regiões, como a Patrícia aí muito bem está falando. através disso a internet conseguiu desbancar é uma coisa não muito boa na internet. O que foi? No texto fala, alguém conseguiu fazer? Alguém conseguiu perceber? O que foi? Que a internet desbancou? Pessoal, o texto diz que a internet desbancou a pornografia, os sites pornográficos, tá certo? Então, foi o maior triunfo, foi esse, ou seja, a maior vitória, vocês vão colocar. Desbancou a pornografia como atividade número um. Ou seja, o Instagram, o Facebook, o Twitter, essas redes sociais desbancaram a pornografia. Antes, na internet, o que era mais visto era a pornografia. Exato, Raíssa. E hoje, essa pornografia, as pessoas deixaram mais de ver e hoje, em primeiro lugar na internet, o que se usa são as redes sociais. Posso, Larissa? Vocês vão colocar aí, desbancou, eu vou colocar no chat, tá bom? Mas eu vou dizendo aqui, desbancou a pornografia como atividade número um. Hoje, a pornografia já não é a atividade mais vista na internet, e sim as redes sociais. Ok? Pode ler a próxima questão, Bia? Questão número 5? Posso, Bia? Pronto. Em apenas 4 anos, a internet desbancou o rádio e a televisão em uma série de fatores, principalmente em relação à rapidez de comunicação. Dentre as frases abaixo retiradas do texto, indique aquela que não se refere diretamente a essa velocidade. Pronto. Você tinha que marcar, a gente leu que a internet, né, ganhou disparado da TV e do rádio em relação a essa dissimil... a essa interação. Então, qual é a opção que não fala sobre essa velocidade? Isso, pessoal. Letra B. Ó, vamos ler. Twitter, MySpace, YouTube, Facebook, Flinker, LinkedIn e tantos outros são usados para troca de mensagens, compartilhamento de interesses, atualização de perfil. Então, essa letra B aí não está falando sobre essa velocidade, está falando sobre as mídias, né, as redes sociais aí que existem. Tá certo? Então, a letra B. Muito bom. Sexta questão, alguém pode ler? Adriele, Alan, Ana Beatriz, Cecília, Gabriele, Cideli, Pronto, Isabela? Pode ler. A6, Maria lê a7, ok? De acordo com as informações presentes na reportagem, podemos afirmar que o número de usuários da rede só tende a aumentar. Esse crescimento se deve a vários fatores, entre eles. A, ao fato de as redes sociais serem sites construídos para a interação entre as pessoas combinando textos, imagens, sons e vídeos. B, a importância crescente da televisão como meio de comunicação de massa. C, ao fato de o Facebook ter adicionado 100 milhões de usuários em menos de nove meses. D, a certeza de que o YouTube já é o segundo maior sistema de busca do planeta com mais de 100 milhões de vídeos. Ou é, ao fato de o contato com o computador e o mundo que ele proporciona começar cada vez mais cedo. Pronto, pessoal. Opção correta. Opção E. Isso, Riquelme. É. Por que que a opção E? Todas as opções aí falam alguma informação verdadeira sobre a internet, sobre as redes sociais, mas está perguntando qual opção melhor define o motivo de ter essa crescente a internet. Então, a letra E, porque desde cedo as crianças já acostumam é usar a internet. Tem criança que só usa, que assiste televisão hoje em dia só para assistir YouTube. Por exemplo, a mãe coloca lá no YouTube, então a criança faz isso da TV para usar o YouTube. Então, ela está usando as redes, a internet. Entenderam? Então, a letra E. Sétima questão, Maria. No corpo dessa reportagem encontramos o subtítulo hashtag pequenos gêmeos. Transcreva o termo que o repórter utiliza para identificar quem são esses pequenos gêmeos. Quem são, pessoal? O texto chama esses gêmeos... Exatamente, Riquel. Geração Y e Z. Exatamente isso. Questão 7. Ele chama esses pequenos gêmeos, que são essas crianças que sabem tudo de internet, de gerações de Y e Z. Muito bem. Oitava questão, quem pode ler? Patrícia, Bernadette, Elvana. Posso, tia? Sim, Patrícia. Posso, sim. Transcreva do quarto parágrafo o adjetivo utilizado pelo repórter para definir a forma como muitos pais veem seus filhos pequenos demonstrando seus conhecimentos em computação. Que palavra que adjetivo usa? Exatamente, Maria. Fascinante. Ok, Bernadette. Eu estou só citando o nome aqui que eu estou vendo. Eu estou olhando aqui no bate-papo aqui no chat, né? A lista tem a João Mariana, Larisabelli, Larissa, Maria Clara, Júlia, Gabi, Isabelli, Laís, o Paulo Vito, Raikoni, eu estou vendo aí Ianaro, Igne, Ego, Rogério, que ainda não leram. Então, se quiserem, podem participar. É importante que vocês participem. Pode ler, Gabi, a próxima. Questão 9. Não quer? Ok. Entendo, Júlia. Tudo bem. É sininho. Pode ler, João Mariana. Questão número 9. Está certo? Opa, está me ouvindo tira. Sim, pode ler. Leia o trecho abaixo. Retirado do oitavo parágrafo e responda as questões. Conta que nunca teve problemas com eles em relação à internet, porque todas as normas de uso do computador são seguidas religiosamente. Ah, pode ler. Qual é o termo que determina a flexão do verbo contar? O que é que flexiona esse verbo aí? Quem é que conta? Exatamente isso que o Ricardo colocou. Quem conta isso aí é Márcia Coutinho. É Cranforte. Acho que é assim que fala o nome dela, que não é brasileiro. é o sobrenome. Vocês vão colocar o nome dela, tá certo? Esse nome que o Ricardo colocou. Márcia Coutinho. Ok? Letra B, Mariana, pode ler. Quais são os referentes do termo eles? Isso, Maria. Isso, Ricardo, os fios. Vocês têm que prestar atenção aqui nesse quadro. Ok, tá certo? Conta que nunca teve problemas com eles. Quem seriam esses eles? Os filhos da entrevistada. Exatamente. Vocês podem colocar só as crianças ou os filhos, tá certo? Ou como a Maria colocou, os filhos da entrevistada. Letra C. Mariana? Como se classifica a palavra religiosamente? Como se classifica? Advérbio. Muito bem. Porque está intensificando aí o modo como eles seguem o computador. O autor aí diz que é religiosamente. Então, advérbio, de modo. Letra D. substitua a palavra religiosamente por outro equivalente. Qual outra palavra a gente poderia usar? Vamos ver se corretamente ficaria com o mesmo sentido. Realmente, propriamente, vamos ver. Olha, conta que nunca teve problemas com eles em relação à internet, porque todas as normas de uso do computador são seguidas normalmente, precisamente, exatamente. Mas eu acredito que tem termos melhores. Quando ele diz religiosamente, é porque essas crianças usam essa internet como, pessoal? Rigorosamente. Sempre. Tá certo? Então, vocês podem colocar rigorosamente. Eu acho que fica melhor nessa questão. Tá certo? rigorosamente. Fielmente. Mas rigorosamente é a melhor palavra pra essa questão. Questão número 10. Vai continuar lendo, Mariano, ou alguém pode ler? Outra pessoa quer ler? Questão 10? Pode, Laís. Questão 10. O que o repórter quis dizer com a frase impedir o acesso dos pequenos ao infinito mundo de conexões da internet? É o mesmo que querer segurar uma represa com uma só mão. Penúltimo parágrafo. Pronto. O que é que o autor quer dizer quando ele diz isso, que a Laís acabou de ler? que impedir o acesso dos pequenos é como segurar uma represa com a sua mão. Isso, Riquelme. Isso mesmo. isso, Raíssa. Na internet tem muitas coisas a se aproveitar. Mas o que ele quer dizer quando ele diz que impedir é isso que os pequenos usam na internet é como segurar uma represa com a mão. A gente tem como segurar uma represa com as mãos, com grande atitude. Eu já posso falar por aqui? Pode sim, Maria. Eu coloquei assim porque eles podem acessar sites inadequados quando seus pais antes não estiverem por perto. Mas quando ele diz eles podem acessar coisas erradas exatamente Maria e Pabllo. Mas o que é que o autor quer dizer? Ele quer dizer que é impossível impedir que as crianças usem a internet. Por que ele diz que é quase impossível? Porque a gente vive num mundo tecnológico mundo moderno onde até os próprios pais exatamente usam a internet os próprios pais é que dão tablets aos seus filhos quando ainda são crianças é emprestam celular então é quase impossível hoje em dia impedir uma criança não usar a internet a não ser que na casa da pessoa não tenha nem um celular não tenha internet não tenha computador não tenha nada disso né? então é quase impossível que as crianças não tenham acesso à internet nem que os pais estejam sempre ali observando ou por exemplo só deixa a criança usar a internet uma hora por dia mas a criança acessa então é quase vocês vão colocar isso é quase impossível impedir as crianças de acessar a internet né? hoje em dia é quase impossível realmente dificilmente alguém não tem acesso à internet porque hoje em dia até se você não tem wi-fi em casa mas se você tem crédito no celular você consegue usar a internet com esses créditos né? então hoje em dia nesse mundo moderno é quase impossível as crianças não acessarem a internet e questão número 11 no último parágrafo qual é o referente do pronome eles? exatamente crianças as crianças e adolescentes tá Raíssa? já acrescenta só e adolescentes isso Larissa e Riquel muito bem as crianças e os adolescentes isso Bia crianças e adolescentes terminada aí a correção pessoal não vai dar tempo é a gente é eu explicar todo esse conteúdo que vem aí pra vocês tá certo? aí hoje atenção hoje não tem atividade para casa tá certo? de português porque pra que vocês façam essas atividades eu tenho que explicar então eu não vou passar uma atividade gramática que eu não expliquei ok? mas eu quero relembrar com vocês aí só pra terminar nesses quatro minutos que faltam pro intervalo de vocês sobre essas as formas verbais do verbo que tem aí infinitivo na página 136 infinitivo infinitivo participio e gerúndio vocês lembram que isso aqui está só relembrando uma coisa que a gente já viu eu até passei uma atividade um dia pra vocês onde vocês tinham que passar os verbos do infinitivo pro participio e pro gerúndio vocês lembram por exemplo eu vou dizer alguns exemplos de verbo e vocês vão me dizer como esse verbo fica no infinitivo e como esse verbo fica no gerúndio primeiro no infinitivo tá certo? o verbo cantar no infinitivo coloquem no chat cantar no infinitivo é cantar no participio pessoal como é? isso Patrícia no infinitivo é cantar muito bem no participio cantando cantando é tá no participio ou está no gerúndio eu sabia que vocês iam fazer essa confusão isso agora sim Patrícia cantando né está no gerúndio no participio fica cantado isso Walter isso Riquelme no participio fica cantado no infinitivo cantar no participio cantado e no gerúndio isso Pablo e no gerúndio como é que fica esse verbo cantar perfeito agora eu vou dizer o verbo e vocês vão colocar no chat as três formas na ordem tá é infinitivo participio e gerúndio nessa ordem o verbo é dançar coloquem nessa ordem infinitivo participio e gerúndio coloquem aí os três na mesma mensagem como é que vocês acham que fica o verbo é dançar colocar aqui no chat e vocês me respondam vou olhar tá certo analisando muito bem pessoal pronto então Isabela eu só troco a ordem dos últimos tá certo no infinitivo fica dançar no participio dançado e no gerúndio dançando lembrem daquela regrinha a palavra gerúndio tem um N então os verbos quando estiverem no gerúndio também vão terminar com N D O tá certo sempre o gerúndio dos verbos vai terminar com N D O e o participio com T O tá certo então pessoal isso Isabela Castelo pronto então é isso pessoal um beijo até a próxima aula e te aula vão aí aproveitar esse tempo tchau senão Tchau Tchau Obrigado.